Fala pessoal, beleza? Fernando Rodrigo aqui na área novamente e dessa vez vamos continuar com a gameplay, no capítulo anterior a gente tava no esgoto e conseguiu sair do esgoto né, e a gente veio a cidade de Nubia, vamos ver, ah esgotos, cavernas, ok. Ah, é um save point aqui, legal, ah, 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 até que isso não me incomoda tanto, o que me incomoda é ter perdido minhas partituras, partituras? Isso aqui que você perdeu? Nossa, essa é uma delas, muito obrigado, Jim, ótimo, muito obrigado pela sua ajuda, ainda faltam 20, ai cara, por favor continue procurando por elas, estou contando por você, vamos ver de perto o que você consegue até agora. Ah, o que é isso? Ué, ah, aqui. Conseguimos uma, beleza. Nossa, a cidade toda tá, virou um bicho? Ah, quero explorar a floresta, é nevoada, mas agora é muito perigoso, alguém disse que viu um cogumelo do tamanho de uma árvore lá, caramba. O que é isso? Deve ser a floresta, né? Vamos só ver o que a gente, a gente encontra aqui pra frente. Ah, Jim, aquele seu tio causou muitos problemas, eu sei, senhorita Pandela, ué, sinto muito que ele tenha transformado você em urso panda. Na verdade, gostei muito, essas passas fortes são perfeitas para amassar pães, no entanto, o Nabu bateu no meu moinho de vento com o barril dele. Desde então, ele parou de girar e meus grãos não estão sendo nos moídos, você pode ajudar? Eu adoraria, mas eu estou na melhor forma, mas não estou na melhor forma para escalar. Ah, sim, acho difícil que você, nessa forma, reche um chudo, assim você pode perder peso todo. Suba lá e confira, a escada que eleva até lá foi derrubada, então, até é um pouco difícil pra você. Mesmo assim eu vou, guria. Ah, ele não sobe. O que temos aqui? Não temos nada? O que? Isso me lembra de escadas, ok? É, ele tem ele. É, a gente vai ter que subir mais, mas acho que não vai dar certo, não vai dar rock. Ele não tá muito pesado. Deixa pra próxima, senhora eita panda. Vamos explorar mais um pouquinho aqui. Que que é isso? Moinho do vento, ok. Você ainda não encontrou a orbe escondida na floresta enevoada ao oeste daqui? Vem como suspeitei. Para guardar um segredo, nada melhor do que uma rolha. Ok, vamos entrar aqui. Salve seu jogo e recupere sua vida para deixá-lo renovado e pronto para ação. Protege quando a todos os estados negativos por alguns minutos. Não, por enquanto não. Ok. Um bracelete cintilante que dá sorte a quem o usa, fazendo-o encontrar mais munições mágicas. Quem precisa de amor ou riqueza, não é? Nossa, 200. Não tem mais essa grana aqui. Não tem mais essa grana. Tá fechado. Tá aberto aqui? O que que é isso? Disparam bolas de fogo que causam danos a inimigos na cara. Não tem mais isso. Ah, floresta enevoada. Ah, vamos lá para a floresta então. Ok, save point. Campos meridantes. Espera aí. Ah, ok. Por aqui mesmo. Poxa, você podia se transformar, né? Bicho. Só o tio dele pode fazer isso. Mas eu tenho uma trilha sonora, minha bacana. Oi. Caramba. Ah, já tem um bicho atacando aqui, né? Esse bicho vai ficar aqui enchendo o saco. Pule e esmague os inimigos para pular ainda mais alto. Aperte para baixo e aperte no ar. Ah! Ah, meu senhor, demos sorte. Ai, ai. Ah, legal. Ué, esse é de cor diferente. Bom, corpo peida, mano, quando pega. Mas você recebeu a habilidade eletrizante. Se invoque raros que dão choque nos inimigos e ativam objetos especiais. Eu encontro mais forças para melhorar. Ah, legal. Como é que a gente muda de poder? Ok, ok. Ah, tá. É aqui. Voltar, escolher. Bem. Ah, tá. Eu vou fazer isso pela R2, R2. Oxi, dar oito. Ai, não carregou ele dando energia. Isso aqui é. Cara, estamos quase louco. Ah, fala sério, mano. Ah, legal. Ah, legal. Ah, legal. Uh, dá na rune. Ah, acho que eu tava ganhando aqui por baixo mesmo. Ah, não tem essa. Que isso, mano. A gente pega? Uh, caraca, mano. Ah, eu tô com status negativo cheio, mano. Ah, eu tô com status negativo. Ah, eu tô com status negativo, mano. Nossa, tá ficando complicado, hein. Porque tá difícil. Olha, de novo esse negócio, mano. Ah. Sai daí. Ae. Olha que negócio de status negativo é isso. Ah, mano. Mano, que bicho chato, cara. Tá, vou voltar não, senão eu vou morrer. Aí, falei. Ah. Tá na floresta e neboada, ok. Ah, caiu. Olha que filha da mãe, galera. Ah, não. Deveia ter feito isso. Cara, só tô com um coraçãozinho, mano. Vamos morrer com certeza, mano. Ah, porquinho. Beleza. Morremos, mas... Não teve jeito. Ah, porquinho. Ah, porquinho, é o que ele dá. Ah, não é? Ah, não é? Ah, não é? Não, é? Ah, mano. Ah, não é? Não, não é? O que é isso? 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 A vida da mãe? Tá ok Parece que o Sinéreo não funciona muito bem aqui O que é isso? 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 Até que eu fiz Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Será que ele, normal, faz isso? Não, ele não deve fazer nada. É porco, né? Viu no meio da lama. Não, não deve fazer nada. 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 Tchau, tchau. O que é que a gente tem aqui de bom? O que é que a gente tem aqui de bom? O que é? entre suas magias com facilidade. É possível desativá-las no menu. Ah, tá. Ok. Cadê? Ah, não é reutilizável? Ah, porquinho. Caramba. Ah! Caramba. Ah, tá. Beleza. Caramba. Ah, esses caras de lama é eles. E agora? Caramba. 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 Caramba,Estigan. Caramba. Caramba. Caramba, Caramba. Caramba,M pine. O que é que mano? O que eu faço? Mata Ah porquinho Ah porquinho pelo nome de deus Não é ruim de jogar com ele A gente tem que ir para o lugar não Tem que ser rápido de um monte Vamos lá Vamos lá Oh porquinho mano Caraca como é ruim jogar com ele mano Paciência mano Respira fundo Vamos lá Não sei se eu vou parar Ah Tudo é só para isso Se eu cheguei preso Olá Olá senhor porco Não estou nos meus melhores dias Pode me fazer um favor e quebrar essas jaulas para mim? Ele não me reconheceu mesmo Olá Pepe Lolo Sou eu o Jin Quem? O moço do cabelo azul O moço do cabelo azul Ah nossa Você mudou mas no bom sentido Gostei muito desse circunstino Você pode levar essa jaula para mim por favor? Está um pouco apertado aqui Oba Ah valeu meu amigo Por que você estava em uma jaula? Não sei Parece que caí em uma armadilha De qualquer forma Valeu de novo Até mais porco do cabelo azul Espera Ah tá De repente Obrigado Só para conferir né Só para conferir né Sobe 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 Oh ai sim Isso é bom 輩 nosso Vamos lá Continuar o Dow Flight Oh vai ser bem boa gente SHAHA AAAH Tira o caustão dos outros ставa Ah me digam assim Ah, não, 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 não. Ah, porquinho. Ah, esse porquinho é bem difícil. Ah, agora tá lançando. Ah, não, não, não. Ah, porquinho. Porquinho, não, não, não. Ah, porquinho. Ah, que querido. Ah, porquinho. Ah, é mesmo, o ferrugem conhece a floresta como ninguém, você vai encontrar no alto da árvore, boa sorte. Ah, tá. Ah, legal. Save points, energia cheia. Mapo atualizado, legal. Floresta e venenoada. Agora a gente tá na floresta. Ah, não, não, não. Ah, não. Não tem como chegar ali não, por enquanto. Uou. Não tem como chegar ali não, por enquanto. Ah, não tem como chegar ali não, por enquanto. Ah, não tem como chegar ali não. Ah. Ah, não tem como chegar ali não. Ah. Ué Ah, muito chato Vamos lá Vamos levar pra cima, obviamente Poxa, esse trovão aqui não é tão bom assim não, viu? Deixa eu só ver Ué Ele joga uma teife com caracol? Acho que é só símbolo de... Ah Caramba, que porra Caramba 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 Ok É Ah não Eu venci ele pra alguma coisa Ah Ah Mano É brincadeira, viu? Ah É uma loucura Já é um porco ainda lento Ué. Ué, tá muito musculoso. Ué. Ué, isso foi fácil. Ah, o cara, chegamos nele até que fim. Ah, o que você está fazendo aqui em cima, homem-porco? Não tá vendo que eu tô ocupado tentando pegar aquele bastardo voador? Sinto muito que meu tio tenha transformado sua família, mas seu tio, Jin, é você. Ah, eu pensei que a transformação dos meus gêmeos em guaxiniz era ruim. Eu espero até eu botar minhas mãos naquele nabu, ele vai ser arrependido de ter entrado na minha floresta. Eu sei que você está furioso, mas acredite, meu tio nunca vai, nunca foi assim, eu descobri um outro jeito de resolver tudo isso. Mas precisamos de alguns ormes e sagrados lendários. Ah, aquela velha lenda Ur, acho que vale a pena tentar. Ah, aqui, isso vai te ajudar a explorar a floresta. É melhor você encontrar isso logo, antes que eu dê uma surra no nabu. Beleza. Abre a porta, abre a porta que leva até a floresta densa. Ah, mapa atualizado. A gente tá longe, hein? Vamos lá. Eita. Uau. Ah, tem que bater, né, Fernando? Ura. O que temos aqui? Ah, acho que eu vou comprar esse aqui, cara. Ah, mas aqui não, né, mano? Laceleiro. Melhor comprar esses negocinho aqui. Eu acho que é mais útil. Tá ok, mano. Ah, porquinho. Vai, 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 vai. Não vai, mano. Ah, apareceu. Vamos lá. Podemos errar não, que levou muito tempo pra morrer, tá? Arr. Os pulos aqui tem que ser cirurgicamente precisos, tá? Parece que eu vou botar pra pegar aquela moeda. Parece que eu vou botar pra pegar aquela moeda. Tá, agora você pode provocar. Ah, agora você pode provocar. Beleza. Só isso, do jeito que eu entendi. Bem, já tá bom, né? Dez raiva, né? E três. Tá aí agora. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. E aí, cadê sua irmã? Ela foi levada por um gobo melo gigante feioso. Quero resgatá-la, mas tenho muito medo. Você precisa ajudar. Deixa comigo, volte pra casa que é mais seguro. Obrigado, senhora. Obrigado. Obrigado, senhor. Se você não quer acabar virando um monte de ossos, não se esqueça de usar uma poção anti-aflição completa para se proteger contra o veneno. Boa sorte. Fechado. Ah tá, é o teleporte, legal. Vamos seguir em frente? Ah não, caramba, é muito ruim. Ah, é isso aí, ok? Ah! Ah, mano. Beleza, nada de reclamar. Vamos lá. Bibi boom. Ok, passando pelo teleporte. A menina já tá indo por perto embora. Vamos lá. Um paciente mais fácil, né? Ah, é isso. Ah, é isso. Ah, é isso aí. 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 Tá esse... Gostei. Pô, essa arminha aqui é boa. Poderia ter ela... Ok, deixa eu comprar esse aqui. Pra você, você... Beleza. Save Point. Oba. Salvou o jogo. É isso. Vamos na ordem numérica, né? Vai que dá certo. Não, não deu certo. É, só tem dois rostos, três tipos de rostos. Ah, tá. Ou... O quarto é essa carinha... Que bravo. Ou é essa daqui? É, acho que é essa daqui mesmo. E o 1 é o zangado. E ali a carinha triste, ela é seu terceiro. O 1 é o zangado. O 1 é o zangado. O garoto. Tá na chave de gogumela. Essa chave abre a porta, estancada, de algum lugar na floresta. Tipo essa. Ai ai. Ah, alguém me tire daqui. Sou muito novo. Não tá querendo. É o tamanho da árvore, né? Não é tão grande assim. Ah, ah, sério. Ah. 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 Ae vai na terra tudo ai Aquele gungumero feio já se foi pra sempre Sim mas não se preocupe Eu voltei a buscar ai de algum jeito Ah ta bem Como faço pra subir lá Opa! Ok... Tá pedindo não hide, né? To hit Opa! Cara, espinha na jaca! Ainda bem que eu tinha esse aqui, hein? E agora? Opa! Ah, obrigado por me salvar, senhor Porquinho! Cometo nunca mais comer um dos seus Ha ha ha! Seus poveram! Ah sim, acho que passear ao longo da forja do papai Não foi uma boa ideia Você acha que ele e a mamãe estão muito irritados? O importante é que você está salvo Longe de... Longe de... Da barriga de um volumelo gigante Vamos lá, vou te ajudar a chegar ali em casa Obrigado, senhor porquinho Oba! Obrigado por reunir em nossa família Lá você ainda precisa ajeitar as nossas formas Ah, já encontrou o arco sagrado? Não, acho que as vendas eram mentiras Você já procurou na área da floresta densa? É escuro, mas aposto que esse focinho poderoso pode te ajudar Valeu pela dica, vou dar uma olhada Ah, sem chance de sobrevivência lá embaixo Para um porquinho rejeitado com você Ele consegue, papai Ele derrotou o Rei Bogumelo Ferrugem, mostra pra mim Você também pode mostrar a sua gratidão Dando a ele o seu último trabalho Ah, tá bem Vou reabrir minha forja a oeste daqui Tenho certeza que meus equipamentos de primeira podem te ajudar em sua missão Só trabalho com ouro, então não me traga porcaria Valeu, vou ficar de olho em materiais de ouro, então Tá Pessoal, vou ficar com essa game por aqui Espero que vocês tenham curtido Muito obrigado aí pela presença Até mais, fique com Deus Fui! Fui!